O provérbio 17,20 diz assim, o coração perverso não prospera, jamais achará o bem. Então, a bússola, o radar para achar o bem, é um coração bom. Se você tiver um coração maligno, você não acha. Portanto, desde a queda, o homem perdeu o prazer na lei do Senhor, a morte espiritual de Adão Iéves, perdeu o amor pelo Senhor. Prazer na leitura bíblica, como o senhor Andressa falou, no jejum, na oração. Tudo isso é feito de uma maneira forçada. Com culpa, por obrigação, com tristeza, pra ganhar a bênção, pra chamar o favor de Deus. Isto é assim, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso é o estágio que o homem está caído. Agora, através da igreja, Deus quer abrir os nossos olhos, porque nada pode ser recebido senão do céu. Aí que vem a humildade de cada um de nós. De dizer, Deus, se o caminho pra eu ter os meus talentos multiplicados, Como a missionária Andressa falou, é fazer com amor e com alegria pro Senhor, agora eu entendo. Eu preciso resgatar primeiro isso, pra que o Senhor possa fazer aquilo. Aquilo não vai cair sobre a minha cabeça por acaso. As coisas de Deus são muito organizadas. Ele é o autor e consumador da nossa fé, ou seja, ele gera uma fé inteligente, que é bem diferente da fé religiosa, a fé esclarecida, e ele é o autor e ele é o consumador, aquele que confirma a fé. Aquele que enterrou o talento diz, eu sei que o Senhor é um homem brabo, o Senhor colhe onde não semeia, e eu tive medo, por isso enterrei o talento. Ele tinha uma imagem de terror, de medo, então ele tentou resolver isso assim. Queridos, nessa noite o Senhor veio mostrar pra nós, que ele criou a igreja pra resgatar uma fé inteligente, irmãos. Uma coisa que não tem começo, não tem meio, não tem fim. Fica aí uma fé sem pé nem cabeça. Olha aqui em 1 Timóteo 6, 8, dentro do que a missionária Andressa falou, Deus tem pra nós uma vida abundante? Tem. Como é que ele vai conduzir nós pra vida abundante? Ele vai pegar nós da onde nós estamos, e vai nos levar ponto a ponto aonde ele quer que nós chegamos. Mas ele não pega do nível 1 e joga no nível 10. Ele vai levar você do nível 1 pra nível 2, se você tiver uma fé inteligente pra cooperar. Se você não tiver uma fé inteligente pra cooperar, você vai ficar girando em ciclo e pensar que Deus não tá fazendo. tendo, porém, sustento com o que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. já viu alguém que tá numa pindaíba, desempregado? endividado, ser procado, ser azado. Tem malemar o pão e uma coberta. E ele tá contente? O que ele precisa pra ir dos dois talentos pro quatro talentos? Ah, ele precisa que Deus dê dinheiro. Não. Ele precisa restaurar a alegria. No pouco, ele vai ser fiel. Se ele murmurar, se preocupar, se angustiar, ele vai enterrar o talento. Esse é o coração maligno, nossa irmã colocou agora há pouco aqui, provavelmente 7 e 20, não acha. Então, o que ele tá falando ali? Se uma pessoa tá começando no processo, ela tem que ter o quê? Alegria no pouco. Gratidão no pouco. Mas o que faz? Se Deus me deu a vida abundante, por que eu tô passando essa dificuldade? Claro que Deus te deu. E só com uma fé inteligente, você vai tomar posse disso. Não foi assim que Deus treinou Davi. Deus ungiu Davi pra ser rei. Mas aí Davi foi treinado para ser rei com uma fé inteligente, certo? Deus não deu um sonho para José e não treinou José por 17 anos pra ele ser aquilo que já era dele. não deu estrutura. Então, o que Deus tá trabalhando é de dentro pra fora. Tem gente que nem começou o processo e tá dizendo, me dá mais dor e talento, Senhor. E o dele tá enterrado lá. Nem começou ainda. Nem tá contente, nem tá louvando, nem tá adorando. E tá dizendo, Deus, por que o Senhor não me prospera? Porque o coração maligno não encontra. Existe uma maneira que nós reagimos que Deus não confirma e não coopera. O que uma pessoa que tem o pão na mesa e uma coberta pra cobrir precisa é dizer, Senhor, eu preciso de um milagre aqui no meu coração. eu preciso que o Senhor me ensine contentamento, gratidão e ainda a aventura de repartir o pouco que tenho. Isso é um ato de fé. Foi notado, irmão, que quem menos tem é mais generoso porque sabe o que é passar necessidade. Então, quem menos tem às vezes só tem aquilo ali e ainda reparte. E quanto a pessoa mais tem, ela é comida pela avareza, de maior que a avareza devora ela e que ela não possui mais, ela é possuída pela riqueza. Mamon faz a cabeça dela. Aí, quanto mais ela tem, mais ela faz campanha pra ter, quanto mais ela tem, mais ela quer ter, mas eu quero que ela tenha o meu futuro. Ela tem dois milhões, mas dois milhões só dá pra uns vinte anos. Se eu viver trinta, eu preciso de quatro milhões. Entende? A pessoa entra numa esfera, aí, ela pensa que está avançando, mas ela parou. Ela pode ter cinco milhões, mas não está preparada. Deus podia dar pra ela cinco. Cinquenta milhões. Se ela aprendesse que aquele talento ali é um ponto de partida. Se Deus te der um bilhão de reais e você se empolgar, você não está preparado. Agora, você diz assim, o que eu faço com o que é teu? Sou apenas um mordomo. Aquilo que não entra no teu coração e não te empolga, você está preparado pra aquilo. Deus te dá um bilhão, você fala, o que eu faço? Você está preparado pra cem bilhões, se for o caso. se Deus tiver um plano de através de você abrir igrejas no mundo inteiro, precisa de muito dinheiro, não é, irmãos? Não igreja pra ganhar dinheiro, né? Diz que gasta aquela fortuna, né? Com a sua catedral, fala, não tem problema, pô, os bobos, me dão tudo de volta. Eu gasto agora, mas depois eu pego do povão, eu vendo um tijolinho por cinco mil reais e pronto. não é igreja pra fazer dinheiro, que nem diz, a diferença entre o homem espiritual e o homem carnal é que o homem carnal abre igreja pra ter dinheiro e o homem espiritual ele quer ter dinheiro pra abrir igreja, é diferente. Almas eternas, né? Viagens missionárias, irmãos, já pensou nós abrirmos uma igreja e poder ajudar muitas pessoas, ajudar mendigos, viúvas, ajudar órfãos, abrir creches, orfanato, que seja, asilo, tanta coisa boa pode ser feita com dinheiro. Mas, nunca estaremos prontos para isso. Nunca conseguiremos quatro talentos se os dois talentos não têm gratidão, alegria, irmão, quando tudo dar errado, lembre-se daquilo que te dá esperança e louve o Senhor. Por quê? Teu nome está no livro da vida, Jesus está no teu coração, o que você perdeu não é tanto que Deus pode te dar em dobro. Se você se concentrar no Senhor, adorá-lo, agradecê-lo, não tem margarina, mas tem pão seco, faz torrada no micro-ondas. Se você adorar a Deus, irmão, esta é a chave para a próxima fase. Jesus só tinha cinco pães tripedinhos, o que ele podia fazer? Mas essa merra aqui não dá para nada. Oh Deus, você me coloca cada um, cinco mil pessoas, cinco pães, oh Deus, é difícil de servir, irmão, a obra é difícil, já vi muitos passos dizendo, irmão, não queira ser pastor, porque pastor é difícil, irmão, olha a obra é pesada, irmão, como a gente sofre, vai tomar banho, larga o microfone e senta no banco, porque se não for com alegria, não sirva ao Senhor, ficar queixando no microfone, você não pega o microfone, porque é um prazer, um privilégio servir ao Senhor. Então, se Jesus fizesse isso e haveria uma explicação, ele pegou e disse, pai, eu te dou graças, aqui está a chave para a próxima fase, não é você desistir da próxima fase, não, está bom para mim, pão com água, assim, para mim, sou muito humilde, pastor, não é ser humilde, ser pobretão, não é ser humilde, é o ponto de partida, certo? Deus não quer que você fique a pão e água o resto da vida, deserto é só uma passagem, o que Deus tem para você é a terra que manda lite e mel, certo? Mas, ninguém sai do deserto sem uma fé inteligente, o ser humano semeia espinho que é colher, maçã, o povo deserto murmurava e dizia, Deus vai nos tirar daqui, ficava preocupado, ansioso, cada uma valuta, reclamava, tinha um piripaque, pressão alta, e Deus vai me tirando daqui, o coração maligno não acha a saída para a próxima fase, fica aquela porta, sem ser, não tem porta aqui, não tem porta aqui, tem, que nessa noite, você entenda que pequenos detalhes fazem toda a diferença, Jesus levantou e disse, pai, eu te agradeço, porque o senhor é maior que essa situação, o senhor nunca vai me deixar, nunca vai me desamparar, obrigado, se a pessoa está começando numa área ministerial e ela estiver contente em conhecer cinco versículos e agradecer a Deus pelo privilégio de abrir a Bíblia, Deus vai dar mais cinco para ela, se ela pregar meia boca e disser assim, senhor, obrigado por eu ter pregado, Deus vai dar mais inteligência para ela, se ela vai evangelizar, só tem três versículos e ela faz aquilo com alegria, Deus vai dar mais três versículos para ela, entende, você entende que a multiplicação vem de uma resposta, gratidão, adoração, estar contente, não quer dizer que você está conformado, tem gente que quer que o mundo acabe em barranco para ele morrer encostado, não tem gás, mas glória a Deus, por tudo dei graças, não é por tudo dei graças, o versículo diz em tudo dai graças, você não dá graça a Deus porque acabou o gás, você dá graça a Deus porque ele é fiel, agora, você muda o versículo, você acaba com a pessoa por tudo dá graça, a pessoa tem um tumor, obrigado senhor por esse tumor, eita, não diz por tudo dai graças, dizem tudo dai graças, você pega o tolofote e coloca no seu, e diz senhor, é mal que isso pai, aí vem a tua fé, você viu que o ministro Andrés falou uma coisa interessante irmão, às vezes uma frase cria uma doutrina diabólica, uma frase inocente cria uma concatenação de ideias que pode acabar com o ministério, Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos, evangelhos são satanás, Deus escolheu Pedro que não era capacitado, certo? Mas quando foi para escrever metade do novo testamento, ele escolheu um erudito que conhecia a palavra fundo, capacitado, Paulo, não foi Pedro, foi Paulo, ele pegou alguém que tinha capacidade, e usou essa capacidade para escrever a Bíblia, não foi Pedro o pescador, foi Paulo o sábio, quando ele foi escrever o Pentateuco, ele não pegou qualquer um, ele pegou Moisés que era versado e conhecedor das línguas, e tinha conhecimento profundo para não escrever benção com E2S, tem cada erro de português que nós nos assustamos, o que vemos é que Deus escolhe o capacitado sem capacidade desde que aqueles tenham disponibilidade, se voltem para ele, ele o escolhe, se for rico ele escolhe se for pobre, se for inteligente, se for bonito, se for feio, aos olhos dos homens, porque para Deus o mundo é bonito, preguei isso ontem lá em Colombo, escute a mensagem, então irmãos, que nós possamos guardar essa palavra que a minha senhora Andressa trouxe nessa noite, nós precisamos pedir ao Senhor o milagre aqui dentro, Mateus 23, 26, esse é o milagre aqui dentro, aqui fora tudo vai dar certo, tudo vai ser limpo, às vezes está aí pensando, Senhor, por que que o Senhor não dá? Por que que o Senhor não cura? Por que que o Senhor não faz? Por que que o Senhor não transforma aquela pessoa? Porque você não entendeu como cooperar, porque se você não fizer o que eu estou falando, eu não vou fazer o que eu estou pretendendo, fica um impasse, o Diego chega e eu falo, cheda ou catupiry no cachorro quente, o Diego, o Diego fica quietinho olhando para mim, não fala nada, eu fico olhando para ele, aí ele fica olhando para mim, eu fico olhando para ele, ele fica olhando para mim, enquanto ele não disser, cheda ou catupiry, não vai para a chapa, não faz, fica aquele impasse, há um reino espiritual que tem um impasse, em Isaías 30, do 15 ao 18, diz assim, eu estou esperando para ter misericórdia em vocês, Deus está esperando, até que nós entendamos que precisamos resgatar o que é espiritual para que ele nos dê o que é visível e material, aí nós pensamos que é Deus que não quer dar, Deus já deu, mas nós não temos um coração que acha, como é que Jesus achou a multiplicação do Pai? murmurando, se preocupando, reclamando, falando, ô Pedrão, mas é, cinco pão, dois pés, é assim, Jesus conseguiu achar a multiplicação, veja, achar a cura, aquela mulher falou, se eu tocar, eu saio daqui, ela conseguiu achar, ninguém achou, irmão, todo mundo ali tocando, não passa, ninguém recebeu nada, aquela mulher achou, um coração maligno não acha, ele está ali junto com o irmão, mas ele não entende a precariedade da alma, aí o irmão acha a prosperidade, ele não acha, Deus faz sempre para uma pessoa lá, Deus prosperou aquele ali, ele disse que o irmão orou, 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 aí chegou no culto e falou assim, Senhor, hoje eu quero batismo com o Espírito Santo, vamos Senhor, eu orei, eu busquei, e estava ali, aquele monte de gente na frente, de repente, uma pessoa na frente dele, ali, mascando chiclete, um playboyzinho assim, começou a falar em língua, oh Senhor, o Senhor errou a pontaria, sou eu, não é ele, eu é que mereço, que Deus nos dê sabedoria, irmãos, porque sem a chave, você não abre o carro que Deus te deu, clique, tudo que não está acontecendo em nossa vida, está faltando entendimento, nós estamos perecendo, o povo morreu no deserto, não é porque Deus não queria levar ele para a terra prometida, faltou entendimento, cooperação, palavras, atitudes, Deus me ensina, o que eu faço aqui? Pela graça, com alegria, com amor, como é que eu sou fiel no povo? Porque o Senhor quer me levar, o Senhor quer me honrar no muito, se eu não estou chegando no muito, não é porque Deus não quer dar, é porque eu não estou entendendo, que Deus faça um milagre em nosso coração, nessa noite, amém? E ficamos bravos com Deus, olha, poxa vida, o Senhor não me ama mesmo, né? O Senhor me amasso, um dia ele vai passar um telão, vai dizer aqui, você viu que semente você colocou aqui? Espinho, sabe o que você estava esperando? Uma macieira, sabe porquê que não virou uma macieira? Porque a semente era, você não sabia, que eu não faça a tua parte, eu te inspiro, mas eu não tomo a pessoa e macumba ela, não, Deus não faz isso, que Deus tenha falado conosco nessa noite, vamos colocar em pé, que Deus tenha falado conosco nessa noite, 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 Obrigado.